Olá pessoal, de volta com mais um vídeo e hoje vamos analisar o significado de sonhar comprando sapato. Alguma vez você já teve esse tipo de sonho? Pois ele é muito interessante por se tratar de uma peça que compõe o vestuário e é de extrema necessidade humana. Em sonho, o sapato pode simbolizar jornada e movimento, sendo assim, é um lembrete de que você está iniciando uma nova fase, uma nova jornada na sua vida, que essa fase seja marcada por concluídos acontecimentos. Outro ponto importante nesse sonho diz respeito ao papel do sapato, já que ele ocupa um lugar especial, ou seja, os pés que são a base e a sustentação humana. Então, sonhar comprando sapato é indicativo de autoconfiança e autoestima. É um bom sinal, já que essas características mostram como a pessoa se sente e se enxerga perante a vida. Além disso, esse sonho pode representar a preparação para algo importante que esteja planejando. Possivelmente, novas responsabilidades e novos desafios podem estar vindo ao seu encontro. É motivo para continuar firme e alicerçado, alicerçada nos seus objetivos. Por isso, se movimente e vá em busca, pois a vitória pertence àqueles que nunca desanimaram diante das lutas. Esse sonho também revela necessidade e conforto. Talvez você esteja vivenciando alguma situação e seu ser está aliviando a mensagem de que é hora de buscar conforto para sua vida. Pode ser que as situações do cotidiano estejam sugando as suas energias. Então, se você sonhou comprando sapato ou tinha curiosidade em entender o significado desse sonho, eis aí. Espero que tenha lhe ajudado e não se esqueça de me ajudar também. Curta, comente, se inscreva, compartilhe esse canal com seus amigos, pois assim você está ajudando o nosso trabalho. muito obrigada e fonte mais feliz!